Na tarde de terça-feira, o município de Couriza, especificamente no bairro Castelo do Sonho, presenciou uma cena lamentável. Um incidente ocorrido através de um curto-circuito na rede elétrica, causando um incêndio na residência de uma família. O pai de família Adriano e a mãe de família Eliracy tiveram todos os seus móveis, os seus bens, a sua casa toda destruída por chamas. E nós viemos aqui acompanhar de perto o que sobrou. O que sobrou é muito pouco, diante de um lar construído no intuito de criar toda a família. E a nossa equipe de reportagem, assim como toda a comunidade courizense, sensibilizando com esta família que passa por um momento difícil, vem falar com você, caro amigo da TV Record. Várias pessoas já fizeram donativo, móveis, confecções, alimentação, já começaram também a fazer aí donativos para reconstruir a casa desta família. Porém, ainda faltam algumas coisas. E a gente vai estar passando durante o jornal o número do pai de família Adriano, para que você possa estar entrando em contato direto com a família. E assim, conforme o seu coração, a sua sensibilidade de ser humano tocar, você pode estar entrando em contato com a família e estar fazendo aí as doações. Segundo informações do Adriano, já conseguiram bastantes ticholos, eternite, ainda falta cimento, ferragem, para reconstruir o lar. Então você que acompanha a TV Record, sabe que o lar é, sem dúvida alguma, o melhor lugar para se viver. Então você sabe o que esta família está passando. E nós viemos aqui acompanhar de perto a dor, o transtorno e esse momento tão difícil que esta família no município de Coulisa, aqui na rua Pimenta Bueno, no bairro Castelo do Sonho, está passando. Imagens realmente tristes de destruição, de devastação. Imagens chocantes que a população do bairro Castelo do Sonho acompanhou na última terça-feira ao Itadecer. Com imagens de Jesuel Santos, Amadeus Alves para o Cidade Agora.